Meus amigos e minhas amigas, saiu à noite ou para um almoço, encontro com os amigos e tal, se vai tomar sua cervejinha, sua taça de vinho, vai de táxi, de Uber ou de carona. Mas se você já sabe que vai beber álcool, não importa ainda que seja pequena a quantidade, não vai dirigindo, você pode desgraçar a sua vida e a vida de alguém. Também, acaba de entrar em vigor, agora, a lei 13.546, que é de 19 de dezembro de 2017, mas tinha 120 dias de vacácio-leges, vacácio-leges não é palavrão, é o período que tem entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor. A lei entrou em vigor no dia 18 de abril deste ano, 18 de abril de 2018. Presta atenção, homicídio culposo praticado sob influência de álcool. Se o agente praticou homicídio culposo sob influência de álcool ou qualquer outra droga, reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de dirigir veículo automotor. Reclusão de 5 a 8 anos. Olha só, regime semiaberto. E se praticou lesão corporal culposa de trânsito, a pena passa a ser de 2 a 5 anos, além da suspensão de habilitação, etc. 5 a 8 se matar alguém dirigindo veículo alcoolizado. 2 a 5 se ferir alguém dirigindo veículo alcoolizado. Portanto, muita cautela. A legislação está ficando cada vez mais rigorosa. Vai ter que pagar uma fiança altíssima para não permanecer preso. Então, tome muito cuidado. Informação, entra em vigor a lei 13.546, de 19 de dezembro de 2017, no dia 18 de abril de 2018. Penas para homicídio culposo e lesão culposa embriagado aumentam bastante.